vamos fazer o que aqui novinho? vamos fazer uma divisão, o cabo que não tiver um formal formalzinho para fazer aqui a divisão, eu conselho o cara a pegar uma colher dessa aqui ele pega, entorta, uma proximidade da colher, mais ou menos isso aqui para facilitar o manejo, para fazer a divisão o certo é você pegar o disco coroado ou nascente que é nascente, esses aqui que estão nascendo, certo, aí o que é que eu faço aqui? eu venho aqui, nós estamos aí com vários discos, aí são abelhinhas que estão prontas para vir ao mundo, né Nuno? exatamente, aí vai se tornar uma nova colônia, essa abelha aqui é uma abelha muito boa essa daqui alguns discos vai dar, olha o tamanho do disco de crer dessa abelha, tem muitas, né Nuno? é, aí aqui, como eu estou fazendo aqui a divisão de uma para uma, tem bastante cuidado, né Nuno? a gente tira essa ceirazinha, com esse formalzinho, vamos até o final, esse daqui já está destacado tira para cá, isso é, isso aqui 25% é princesa, para se tornar uma realeira, chamada rainha ela vira princesa, aí eles vão eleger uma, para ser a rainha, isso, aí as outras vão eliminar eliminar, exatamente, então o que é que acontece, está aqui o disco, mas estou tirando o disco nascente esses são os discos nascentes, galera isso, eu vou pegar, eu vou querer só esse daqui, por enquanto, aqui você vai fazer uma nova colônia, isso, porque ela aqui, ela vai dar um baque agora, sabe, que vamos tirar aqui o disco dela, para fazer uma nova colônia, ela aqui eu não posso mais mexer no mel dela, tem que ver, o mel está aqui nessa parte de cá, isso, nécta, tem nécta aqui, aqui é o poli, aqui como ela tem poli, que é o saboral, que é o saboral, que é o que ajuda ela, aí o que acontece, eu vou fechar ela aqui, vou mudar ela para outro local, certo, está vendo, aqui terminei o processo, aqui ninguém viu a rainha, mas a rainha está escondida aqui dentro, a rainha se encontra em qual local, mais ou menos, fica nessa parte aqui, curuada, é, nessa postura nova, aqui fica parecendo o castelo dela, isso, quando ela, quando ela vê a gente, ela se esconde, algumas aparece ainda, aí acontece, dificilmente se vê, né, mas vamos mostrar uma rainha delas, ó, terminando esse processo, certo, aí fecha, nós fecha a caixa, fechou a caixinha, eu vou colocar essa caixa nesse local, né, mas não é o local que ela estava, vamos colocá-la, aqui na natureza ela vive nesse tipo de tronco aqui, né, novinho, isso, vai ficar nesse local, aqui ela vai, vai ter outras campeiras, o que são as campeiras, novinho, a campeira que a gente chama, que a gente chama é a, é as, operárias, operárias, exatamente, as campeiras, as operárias, sabe, aquelas que vão dar um duro para poder seguir aí na, ó, ativa, uma coisa aqui que a gente tem que fazer, é pegar aquela, a bolinha lá da frente lá, que é o cheiro que tem, tem que pegar, é, eu não, não tinha pegado aqui, vou pôr ela de cera, tem que ter um cheiro também, é, novinho, tem que ter um cheiro da entrada delas, para poder chamar outras abelhas, isso, pronto, essa daqui está duro, hein, todas essas caixinhas tem um buraquinho, novinho, para poder elas saírem, tem um buraquinho para sair, elas estão fazendo reconhecimento aqui, ó, elas estão reconhecendo o local, estão, está fazendo reconhecimento, a gente vai colocar aqui, ó, o disco, agora os discos vão para outra, é, caixa, essa caixa aqui, aqui, vamos colocá-la aqui, a caixa onde vai ser, aí a nova morada desse, aí o que é que eu tenho que fazer aqui, eu coloco aqui essa cerazinha, por enquanto, hum, e aí vou pegar um bombom de poli, que isso aqui já é delas já, que é o saboral, bombom de poli, é, olha aí, tem guardado aqui já, isso é o chama para outras, é, essa daqui é porque é assim, ela, é, sem essa daqui ela não faz nova, porque ela tem que ter o poli, tem que ter o poli, tem que ter mel, aí depois vou começar a alimentar ela, sabe, então a função desse, desse bombomzinho aí, é, mas poder, é, quando nascer a rainha, tem como alimentar elas, porque sem o poli, sem o mel, ela, a rainha, não tem como religião rainha, certo, e nem tem como fazer postura, que ela tem que ter os dois, você está entendendo, olha aí, quando eu fechar aqui com um pedaço, elas começam a entrar aqui, ó, aquelas outras aí que vem, pronto, está tudo já pronto aí para a nova família aí, com certeza, aí vamos pegar essa outra caixa que estava ali, a família que saiu, daqui a pouco elas voltam tudo aí para dentro, já estão até começando a procurar ali, né, novinha, aqui, ó, tem um cheiro da rainha, elas começam a entrar para lá, bora lá, agora vamos, aqui, vou colocar essa caixa no local, e vocês já vão para ela, eu estava pensando, tem esse lado bem aqui, vou tirar para o lado de dentro, isso aqui, vou botar para ela sair para dentro agora, bora aqui acompanhar, o trabalho de novinha aqui, que está sendo, aí, é um mini curso para quem está acompanhando a gente, eu tirei as duas caixas de perto para pegar as duas canteiras, o centro é uma para uma, mas eu vou pegar outras canteiras, venda ela aqui para ficar mais forte a divisão, aí é que depois eu boto o acetato, o certo era botar antes, mas... O que é acetato? A acetato é esse plásticozinho de cima, ah, o plásticozinho, né, o plástico para poder ficar aí, fazer a divisão. Como eu vi só uma demonstração, mas depois eu boto o acetato aqui, aí aqui eu vou te mostrar uma mini colônia, uma mini colônia, o pessoal fala em mini colônia, essa daqui tem oito meses, oito meses, eu peguei um pedacinho de ciclo bem miudinho, coloquei aqui dentro, aí, depois de oito meses, a pessoa que quer uma jandaíra, às vezes, rapaz, eu quero uma dez jandaíra, aí você pega uma jandaíra e divide ela em quatro, cinco, ó, como é que ela está hoje, ó, uma mini colônia. Já está uma mini colônia. Hoje, hoje ela está aí virada já uma colônia para você ver, né? Uhum. Ó, vem disso lá de baixo, ó. Já está crescendo, né, novinha aqui? Cresceu muito, viu? Essa daqui é conhecida como uma mini colônia. Agora, Cleito, essas abelhazinhas aqui, se o cabo tiver um cuidado, agora tem que ter um cuidado especial. Sim. Isso daqui não é só mostrar a bondade, não, você tem que mostrar a realidade. Se eu não cuidar dessa caixa aqui, ela dá um tal de florídeo. Florídeo? É. Esse florídeo, ele, ele pega, entra na, na caixa, põe, faz uma postura que nem rarejeira e come as larvas. E aí, tem o... É, as larvas do, 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 da abelha. Aí, o que que acontece? Ela definha. Você tem que ter um pouco de cuidado. Tem até uma chamada... Fica sempre dando uma olhadinha, né? Mosca saudada, tem que também ter cuidado com um tal de mosca saudada. É outra bicha nojenta. Vou te mostrar uma divisão que eu fiz agora há poucos dias. Certo. Essa daqui, ó. Tá começando já a nascer umas... Uns bichinhos. Divisão nova. É. Tipo a mini divisão. Pronto. Aqui, ó. Essa daqui... É. Tipo a mini divisão. É. É o início de outra colônia. É. Isso aqui a gente pode chamar mini divisão. Mini divisão. Que é uma divisão que não tá forte, sabe? Uhum. Vou fechar ela aqui, que ela aqui é novinha. Tô cuidando dela agora. É. Qual é a mais complicada de ter aqui, de criar aqui, novinho? Das abelhas. A mais complicada que eu tô achando é a urussu amarela. Que você tem que tá alimentando. Urussu amarela. E a tiuba, eu cheguei com ela agora. Tô... Tô nesse... Ajeitando agora. A manduri foi a que eu achei melhor. Trabalhar com essas que veio. Manduri. É, que veio de fora. Vou te mostrar ela. Vamos ver agora a manduri, galera. Novinho disse que tem aqui cerca de onze espécies, né, novinho? Exatamente. Vamos ver aqui a manduri. Aí a manduri é num... Ela é... Tronco. É. Cortado aí. Ela aqui é a manduri chamada. Que é a manduri, galera. Ó. Ela é uma pequena... Um se chama mini tiuba. Pequenininha. Deixa eu botar na graça pra dentro aqui. Ela aqui... Ela tá com as abelhinhas novas. Porque eu fiz a divisão agora há pouco tempo dela. E cada criação de abelha tem o seu local próprio, né, novinho? Tem. Eu tô querendo cada caldo no seu local, sabe? Uhum. Tem umas aqui que ainda tão juntas, mas vou mudar. Vou te mostrar aqui por dentro aqui. Ela aqui... Ela aqui já fez uma divisão dela. Essa aqui é a mintiuba chamada. A mandurizinha, ó. Aqui é o hudisciria dela. Miudinha aqui. Ela tem um hudisciria miúdo. É das melhores meliponas... Menor melipona que tem. Acho que é ela, se eu não me engano. Tá aí, galera. Elas são bastante pequenas. Ela é muito fácil de encontrar no... Piauí. Piauí, né? É. É uma abelha mais fácil de encontrar no Piauí. Ela aqui é feita em uma caixa-tronca aqui, ó. E o mel dela? Tem mel também aqui? Tem. Diz que é... É a mesma coisa a jandaíra, o mel dela. Muito trabalhadeiro, viu? É, né? Tá aí, galera. Ela aqui... Ela aqui, eu vou te mostrar uma divisão dela. Isso. Só chegou ela aqui, sabe? Uhum. Aí eu fui, peguei e fiz uma divisão. Aqui, ó. Isso aqui é uma divisão já filha dela, ó. Já é uma divisão aqui, né? Isso. Aí tem uma rainha. Acho que tá a rainha descendo lá, ó. Acho que ela lá, tá vendo? Rainha pequenininha, ó. Acho que tá lá embaixo, lá. Tá embaixo. Deu pra pegar? Deu, ó. Lá atrás. É. Tá ali. Dá pra ver. Elas são um pouco tímidas. Você pode ver que quando vier, a gente as esconde. Até andam devagar, né, novinha? É. Dá pra ver que elas não voam nada, é quase... Exatamente. E a aça dessas abelhas, cadê, novinha? Ela não voa. Olha, novinha. A rainha... Isso aqui, novinha. É, a rainha. A rainha. Ó, se você ver, a rainha, ela não voa. Se você tirar uma... Uma abelha dessa daí, tirar o mel, lá onde ela tiver, ela morre. Porque a rainha não voa, acaba um enxame. Olha aí, acho que a rainha... O pessoal tira muito essas bichinhas pra vender o mel, mas não vê que tá acabando com as bichinhas. Por aqui tem, novinha, nessa região? Da mandorí? Uhum. Rapaz, na nossa região não tem, mas dentro do Ceará tem. Tem, né? No Ceará tem. No Ceará tem. Agora eu não tô lembrado qual é o local, mas no Ceará tem. Já tem delas. Olha, diz que antigamente, falando com o servidor Sambaíba, ele disse que aqui tinha um urussu amarelo. Aqui pra trás mesmo tinha um urussu amarelo. Olha, o pessoal com tanta derrubada da mata, começou a extinguir as... Exatamente. ...espécies, né, novinha? Olha, e também tinha aqui, eles falam dessa urussu amarelo, aqui o pessoal foi fazendo o sistema... A canudo tinha demais aqui pra trás mesmo. Foram mexendo, mexendo, acabando com as bichinhas, sabe? Uhum. Isso aqui é a preservação, mas é pra preservação. Isso quer dizer que já tem muitas abelhas que estão extintas, né, novinha? Não, estão extintas. Ó, pra você ver, é difícil você encontrar um canudo. As nossas espécies de abelhas aqui, a gente tem uma tal de bunda de vaca. Tem, que eu já vi a bunda de vaca, alguns chamam a cupira do chão. Uhum. Tem a cupira, tem a, a, a chama lambiolhos, jati, o preto e o amarelo. Vou mostrar o mestiço, vou mostrar o preto e vou mostrar o amarelo. Certo. E tem, tem na nossa região aqui, outro tipo de abelha que é a, que é muito conhecida, machado. Temos a italiana também, né? Temos. Agora a italiana tem essa bondade. Você tira ela aqui, a rainha voa, vai pra outro canto, faz outra comédia. Ela aqui não. É, por isso que ela tem muitas, né, espécies aqui na região. Ela aqui, se eu tirar ela daqui, ela morre aqui. Ela tem um habitat único ali, né? Não pode mudar. Por exemplo, eu tirei o mel, abri tudo aqui, ficou exposto. Tanto vem a formiga, vem tudo. Não tem essa defesa. É uma abelha que a rainha não voa, né? Só você, o que ela tem de defesa. Por isso que tem que ter esse cuidado, né? Tem que saber pra poder preservar, né, Nuno? Você viu a defesa dela, só as duas mordidinhas. Aí todo mundo tira uma bichinha nessa aí, qualquer pessoa, até um menino.